Direção, funcionários e colaboradores da creche Nossa Casinha, entidade que gratuitamente atende a centenas de crianças em Barretos através da iniciativa privada e também doações, realizaram uma carreata de agradecimento e de votos de excelente Natal a toda a população barretense que, sempre solidária, mais uma vez colaborou com a creche para os festejos natalinos de suas crianças. Personagens infantis e a figura do Papai Noel, em um caminhão de som acompanhado por outros veículos, percorreram as ruas da cidade, com todos respeitando os protocolos para evitar a disseminação do Covid, e chamaram a atenção de quem passava, contagiando a todos com o pensamento de que, mesmo diante de uma enorme crise econômica e de saúde, é possível sorrir e fazer uma criança sorrir. A diretora da creche Nossa Casinha, Madalena Almado, falou à reportagem da Vale TV sobre a iniciativa de agradecimento aos colaboradores e festividade com as crianças, que são a razão da existência de toda essa dedicação. A iniciativa foi realmente para poder superar o ano difícil que nós passamos, e graças a Deus estamos todos com saúde, tendo o pão nosso de cada dia no nosso lar, o ser com contabilidade, mantendo a sua equipe de colaboradores, a creche Nossa Casinha mantendo a equipe de colaboradores, continuando a mandar os exercícios para os alunos em casa. Então foi uma forma de gratidão à comunidade barretense, que nos ajuda muito, que nos apoia muito. E dizer para todo mundo que da crise nós temos que tirar o S e criar. Então foi isso que a gente tentou fazer. É uma manifestação de carinho, de amor a toda a comunidade barretense, que o Natal seja de muita luz e que em 2021 nós tenhamos muita saúde e muita força para vencer os obstáculos. A diretora da creche também aproveitou o ensejo e convidou a população a conhecer o trabalho realizado na creche Nossa Casinha, que tem interessantes projetos voltados às crianças e que vai continuar contando com a solidariedade da população, que aliás recebeu os votos de Feliz Natal. Vai conhecer o nosso trabalho na creche Nossa Casinha, do lado nós temos o nosso raio de luz, que é um sopão onde todos os sábados nós fornecemos legumes e mantimentos para mais de 200 famílias carentes. E a gente só consegue fazer isso porque a comunidade barretense nos ajuda e nos apoia. Feliz Natal, pessoal! Beijo! Muito obrigada! Vocês são luzes especiais e eu amo vocês!